A Paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha derramar a bênção sobre você e sobre toda a sua família, que a mão poderosa do Altíssimo venha abençoar, venha guiar os seus caminhos e lhe dar fortaleza dia a dia. Hoje eu venho conversar com vocês sobre confiança e gostaria de fazer uma pergunta a cada pessoa que ouve agora. Você confia plenamente em Deus? Você acredita que no final de tudo isso que nós estamos passando, tudo vai ficar bem? Se a sua resposta é sim, glória a Deus. Mas se a sua resposta for talvez, não sei ou não, vamos refletir um pouco comigo? Nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado à terra para viver no meio de nós pelo seu próprio Pai. Passou por diversos sofrimentos até chegar à crucificação. Vocês têm noção do amor grandioso que o nosso Deus tem por cada um de nós? Só por esse ato que ele fez de enviar o seu Filho, sabendo que ele iria sofrer para perdoar nossos pecados, já não é uma situação bastante suficiente para que nós não tenhamos dúvidas do amor de Deus conosco? Pois sim, amados, Deus nos ama e o seu amor para conosco é infinitamente maior. que dá para dividir entre todos os filhos e filhas dele. Nunca duvide disso. Eu não sei o que você está passando no momento, mas Deus tem sempre um porquê das coisas acontecerem. Na palavra de Deus em Salmos capítulo 33 versículo 4 a 6 diz Essa palavra, ela nos diz muita coisa. Nós não temos que temer nada e nem temos que duvidar do amor de Deus em nenhum momento. Mesmo se você esteja passando por qualquer tribulação, seja ela qual for. Nesse Salmo ele é bem claro, ele é fiel em tudo que ele faz. Se hoje você não tem a resposta dele, pode ter certeza que ele está preparando algo glorioso para você lá na frente. Ele fez os céus, os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Com essas informações da palavra de Deus, a gente pode ver que Deus pode mudar qualquer situação. Somente com o sopro da sua boca ele criou os céus, criou os corpos celestes. Deus é tão poderoso que ele pode mudar a sua vida, creia. A mão poderosa dele profetiza o que vai parar sobre a sua vida nesse momento, na vida de sua família. Em Josué, capítulo 1, versículo 9 Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não desanime, meu irmão e minha irmã. O fardo está pesado, está difícil de carregar. Mas ele vai estar lá sempre para te apoiar. Sempre para te levantar, para te encorajar. Seja o que você está passando neste momento. E é por isso que eu lhe convido. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido. Estou aqui diante da sua imensa glória e misericórdia. Para pedir por esse irmão e por essa irmã. Está passando tormentos que só o Senhor sabe, Pai. Vai no mais íntimo do coração dessa pessoa, Jesus. Trabalhe os sonhos mais profundos e mais íntimos do ser dela, Pai. Traga a ela a confiança em ti, Pai. Que ela nunca vinha desistir dos seus sonhos, dos seus anseios, dos seus projetos. Só esteja sempre por perto, Pai. E faça ela perceber a sua presença, Jesus. Que ela possa se depositar em ti, Pai. Na sua glória, na sua providência. No seu refrigério, Jesus. Pois nós cremos em ti, Pai. Mas essa pessoa que ouve neste momento. Devido a tantas dificuldades que ela vem passando. Muitas das vezes a confiança fica abalada, Jesus. Mostra ela, Pai. Mostra ela que para o Senhor nada é impossível. O Senhor fez os céus e as terras, Pai. Tudo o que há nesse planeta. E o Senhor pode mudar qualquer situação. Eu creio, Jesus. Haja com misericórdia e providência na vida desse irmão. Desse irmão, nesse momento, Pai. Muda essa situação. Sustenta, Pai. Esse teu servo cansado, Jesus. Esteja conosco, agora e sempre, meu Deus. Nós cremos em ti, na sua glória, na sua palavra. Nos seus ensinamentos. E na sua presença em nossa vida. Amém. Meus amados, eu lhes peço, como em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes, nós tiramos precipitações adiantadas do que pode acontecer. E não é dessa forma. Isso é porque só Deus sabe o que vai acontecer conosco lá na frente. Não tire precipitações antecipadas. E entregue tua vida plenamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele mais, ele fará. Eu acredito e creio e profetizo isso na sua vida. Neste momento, se dobre a um ser vivo. Que está no meio de nós. Que está em nós. Um Deus maravilhoso. Que te ama. E quer te apoiar em todos os momentos da sua vida. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós voltaremos, se essa for a vontade do nosso Senhor. Abraços de luz e que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.